Fala aí galerinha, tudo bom? O que que é isso? Fala aí Gabriel, coleguinho, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui o pós-prévia, ok? Acabou de... a manutenção acabou quase agora São 7h20 da manhã, vamos ver se o horário do jogo está perfeito Então tem um adiantamento aí de 4 minutos no horário, para o nosso horário atual Deixa eu fechar isso aqui, e vamos lá ver o que tem de... o que que entrou e o que que não entrou, ok? Vamos olhando aqui, vamos lá, novos pacotes de itens da loja de cache Taque, bonitão, o espério e o pacote de soquete maior e de removidor de gelo Conferido Ahn... novos... novos... novos da loja Hot Caraca, é muito ruim ficar respirado, vamos ver aqui Loja Ponto Olha, deixa eu ver... montaria, 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 montaria Óh, entrou os pets, já tá... Olha quanto pet bonito É uma opção de petzinho, um mais diferente do outro Olha quantos pets, pet, 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 pet Olha, vários pets Olha, também entrou o Kung Fu Panda Hummm... esse aqui é qual? Amigo Eterno Não vou ver esse pet não, Amigo Eterno Olha E o Rai Amon, o Rai Amon, o Rai Amon Super Ladino Legal, isso aí veio direitinho É o próximo item aqui Exemplo de fundos, acumulo semanal, espada do escudo Berço de prontos, pacote em dobro Provavelmente entrou Deixa eu dar só uma olhada aqui Especial Hummm... Acumulo louco entrou Pacote de confronto Isso aqui é permanente, gasto e ganho A Maratona Especial entrou Maratona entrou Evolução da Arma, isso é padrão Evolução das Constelações Sacola de Ouro, espada escura entrou Fantástico drop dos chefes mundiais Vamos lá ver essa bagaça Vamos lá ver essa bagaça Só vai meu filho Vamos ver se tá lá Eu esperava, junto com você que eu esperava a clareira um pouco mais enfeitada Eu achei meio básico o enfeite Mas fazer o que? Vamos lá Você pra ninguém ter matado ainda Eu acho que mataram É, já mataram Meio outros bosses, mas acho difícil Provavelmente já mataram Ou então ainda não nasceu, né? Não tem problema Vamos verificar o último aqui Enquanto isso, a gente vai olhando pra coisa Deixa eu ver aqui O verdadeiro valor O valor do Nimbus, que é permanente Todos Unidos Durante os jogadores concluíram o evento R023 Receberão recompensas e itens de alma de venda Esse R0223 aqui É isso aqui, ó Cadê? Cadê? Todos Unidos por uma batalha Acho que é esse É esse mesmo É o R02 O que parece que bugou aqui Foram os nomes Mas Não acho nada demais, não Aqui também tem mais um boss Esqueci ele tá aqui Não tá não Mataram tudo ontem Então o nome nasceu ainda Tá certo Acordando o dragão dor vencido é permanente A chegada da grande pedra fria é permanente Vamos lutar Todo dia Fazendo missão Ganha muito ainda Loja de cristal Não sei o que porra Cartão de cristal Durante os eventos Jogadores poderão comprar Seu cartão de cristal diário No super NTC de oferta Esse aqui tá fechado Fogueira de São João Esse aqui tá ativo E subindo O pau de cedo Que vai ter desmenindo Gostando de subir no pau de cedo Tá funcionando Aqui a fogueira Eu realmente esperava um Um bagulho mais fantasiado Aqui ó Funciona exatamente como eu imaginava Olha quanta coisa legal A meta é isso aqui Vamos lá Subindo o pau de cedo Vamos ver o que eu ganhei Eu ganhei Eu vou tirar Outro pau de cedo What the fuck Vamos lá Olha que legal Nossa Fiquei tão feliz Ganhei o aspecto do poder de Deus Eu vou usar Eu tô sem Tá E ganhei Sem fragaraches Divino Uma outra coisa que aconteceu É que O S99 Uniu Finalmente Com os servidores Do S93 Do S98 Eu já aluguei lá Primeiro Então já tem junção Confirmada Ok Agora a parte do Sperium Por acaso eu tenho o mesmo Trequim Que é lá Que é o Meteoro Ó Ao receber dano Redução aumentada Em 20% O meu não é 50 Que nem de Viz lá Mas Aparentemente É isso mesmo Tá bom E é isso E é isso Meu amor Venha me dizer É fundo de cristal É pagode pra valer Vaiá lá vaiá Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi aí uma Uma pós-prêmia Pra gente ter uma ideia Do que apareceu E o que que não apareceu Se vocês acharem qualquer bug Por favor Comenta embaixo Desse vídeo aí Pra que outras pessoas Estejam assistindo Eles possam tá Não dá pra matar não Meu amor É enfeite Deixa eu comentar aqui Não dá pra matar Opa São enfeites Acho que não se inscreve Então É isso pessoal Muito obrigado por assistirem Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele like Compartilhar no vídeo de sucesso Pela galerinha Partiu Fui Não se esqueça de se inscrever no canal